Nos próximos capítulos da novela Chocolate com Pimenta, Selina provará ser uma ótima amiga de Ana Francisca. Isso porque mesmo recuperando a fábrica, Ana estará passando por um péssimo momento. A jovem estará praticamente falida, mas Selina lhe revelará algo importante. A jovem terá um plano em mente que não só salvará a fábrica, como também fará Ana se tornar a mais rica ainda. Selina do céu, você tem certeza de uma coisa dessas? Perguntará a Aninha emocionada, diante das falas de sua amiga. Neste momento, Selina segurará as mãos da jovem e diz Ana, você foi a única pessoa que me estendeu a mão no momento mais difícil da minha vida, no momento em que eu mais precisei. Não posso ficar de braços cruzados sabendo desta grande dificuldade que você está passando. Ana, imediatamente, cairá em um choro sofrido diante da revelação da amiga e a abraçará no mesmo instante. Enfim, a Ana Francisca salvará a fábrica. Tudo acontecerá assim que Guilherme fala com Selina. Estou falando a verdade, Selina. A Jezebel deixou um rombo para a fábrica. Não sei nem mesmo se a Aninha será capaz de salvá-la do jeito que as coisas estão. É terrível, terrível. Selina se sentará incrédula com a notícia. Mas você tem certeza disso, Guilherme? E as novas receitas da Aninha, elas não vendiam como água? Talvez isso amenize um pouco do prejuízo. Guilherme então revela. Sim, isso seria mais do que possível se tivesse algum dinheiro em caixa. Mas a Jezebel utilizou o dinheiro para inúmeras futilidades. Acredita que a Ana descobriu até mesmo que a Jezebel comprou dois conversíveis. Um para o Sebastian e outro para a Olga. Além das inúmeras joias e roupas. Parece que ela reformulou todo o guarda-roupa enquanto estava cuidando da fábrica. O dinheiro foi usado para coisas muito supérfluas. E para piorar, para a fábrica se erguer, necessitaria de algum tempo. Mas no momento, não tem dinheiro nem para pagar os funcionários. Selina ficará ainda mais horrorizada com a situação de sua querida amiga. Ela, porém, logo se lembrará de outro fato. Mas o que será dos trabalhadores da fábrica, Guilherme? Do que toda essa gente viverá se a fábrica de bombons fechar? Não temos muitos empregos por aqui. Eu não sei, Selina, não sei mesmo. Mas aguarde pelo pior. A Ana está arrasada com essa situação. Afinal de contas, a fábrica era o sonho do Ludovico. E, consequentemente, o sonho dela também. Ela não pensava que as coisas estivessem tão mal das pernas desta forma. Selina se mostrará cabisbaixa ao notar que a amiga está passando por mais este sofrimento. Ela, neste instante, diz. Ana não merecia passar por nada disso. Ela é uma pessoa tão boa, com um coração tão bom. Não merecia sofrer desta forma. Mas isso não pode ficar assim. Não pode ficar desse jeito. A fábrica precisa se reerguer. Precisamos fazer alguma coisa, Guilherme. O advogado se surpreenderá com as palavras da amada e diz. Mas o que, Selina? Não tem nada que possamos fazer. A fábrica precisa de muito dinheiro. Muito mesmo. E com a péssima fama dos chocolates que a Jezebel acabou deixando, graças àquele cozinheiro maluco, duvido muito que alguém queira investir a essa altura do campeonato. Selina, emocionada, lembra. Mas eu tive uma ideia. Uma ideia importante que talvez possa ajudar. Você só não pode contar para ninguém. Preocupado, o rapaz questiona. Mas que ideia seria essa do que você está falando? A jovem revela um plano cabeludo a Guilherme, que o deixará simplesmente chocado. Mas Selina, você tem certeza disso? Selina balançará a cabeça positivamente. Mas é claro que sim. A Ana Francisca sempre foi minha amiga. Minha única amiga. Não poderia deixá-la na mão neste momento tão importante. Andando de um lado para o outro, o rapaz argumenta. Mas a Aninha jamais aceitará uma coisa dessas. Ela jamais faria isso. Esqueça. Além de ser muito arriscado para você mesma. A Ana Francisca não cometeria essa loucura. Segurando a mão de seu almado, a jovem questiona. E por acaso você vê outra alternativa, Guilherme? Se a Ana não aceitar essa ideia, ela perderá a fábrica mais uma vez. E agora não terá volta. Respirando o fundo, Guilherme diz. Você tem razão. Vou seguir o seu plano. Mas não garanto que dará certo. Momentos depois, o jovem fará uma visita a Ana Francisca na fábrica de chocolates. Ela se surpreende ao ver o amigo. Guilherme, você por aqui? Aconteceu alguma coisa? Perguntará Ana com um semblante ainda mais sofrido. Preocupado ao ver a cara de tristeza de Aninha, Guilherme insiste. Aninha, mas você está bem? O que houve com você? Com um desalento no coração, Ana responde. Ah, meu querido amigo, hoje tive uma péssima notícia, tenebrosa. Estamos fazendo o balanço da fábrica. E no ritmo que as coisas estão, ela não dura nem mais um mês. De olhos arregalados, Guilherme questiona. Mas como não? O que é que houve? Neste instante, suspirando, Ana explica. Parece que as finanças estão mais ruins do que imaginávamos. Não foi apenas as joias, os carros de luxo que a Jezebel consumiu. Ela também pegou o dinheiro da fábrica e gastou com Deus sabe o quê. Só sei que existem inúmeras retiradas. E também, outras pessoas nem querem comprar os bombons mais. Dizem que são terríveis, têm gosto de morcego, de largatixa. Mesmo eu insistindo para elas provarem, não querem. Não tem o que se fazer, a fábrica irá fechar as portas. O Guilherme ficará suando frio com essa notícia. Mas então, ele será a luz no fim do túnel para a Aninha. Não é bem assim, Aninha. Tem algo que se possa fazer ainda. A moça franzirá o semblante e pergunta. Mas como assim? O que eu posso fazer nesta altura do campeonato? Não tenho clientes, não tenho matéria-prima e daqui a pouco não terei funcionários. Estou desesperada, Guilherme. Não quero perder a maior preciosidade da vida do meu meninão. Mas pelo jeito, não terá outra alternativa. Não posso deixar os funcionários sem salários. Eles possuem famílias. Os próprios compromissos seriam injustos ficar empreendendo eles aqui na fábrica, pedindo para trabalhar de graça. O advogado, por sua vez, revela. Não precisará ser de graça, Aninha. Não mesmo. Existe um investidor. Um investidor misterioso, digamos assim. Ele quer investir uma boa quantia na fábrica. Ana dará um pulo de alegria. Misterioso? Mas como assim misterioso? Do que você está falando? O rapaz revela. Bom, eu não posso contar a identidade da pessoa. Afinal, pediu sigilo total. Mas confie em mim, Aninha. É uma fonte muito segura. Essa pessoa quer reerguer a fábrica. E está disposta a te ajudar nisso. Ana ficará desconfiada com esta situação. E pergunta, mas a troco de que? A troco de que alguém seria tão generoso comigo depois de tudo o que aconteceu? Guilherme, por favor. Eu não posso mais me meter em confusões. Ou acusações. O que seria pior ainda? Com um sorriso no rosto, o advogado diz. Pois fique tranquila. Só aceite o negócio. Eu garanto sua segurança. O investidor é de total confiança. Ele apenas não quer revelar quem é ainda por motivos de insegurança pessoal, digamos assim. Ele ficou rico recentemente e não quer demonstrar isso a ninguém. Afinal de contas, ser rico é perigoso também, não é mesmo? Guilherme deixará Ana intrigada com a situação, mas entregará um cheque a ela. Aninha ficará embasbacada com o valor. Mas é tudo isso? É uma fortuna muito grande, Guilherme. Quem tem todo esse dinheiro para investir na fábrica? O rapaz mais uma vez pede. Por favor, Aninha, apenas aceite. Aceite e é de bom coração. E você conseguirá pagar os funcionários, comprar a matéria-prima, iniciar a nova produção de bombons do livro novo de receitas do Ludovico. Tenho certeza que quem provar estes bombons não terá para dizer um A desta fábrica ou do seu chocolate. A fama e o glamour da fábrica de chocolate e bombons voltará. Aí então, você pode pagar este investidor como se deve. Ana ficará feliz da vida e aceitará o cheque imediatamente, já que confia muito no rapaz. Ela abraçará o amigo lhe agradecendo. Muito obrigada, Guilherme, por ter me ajudado nesta oportunidade. Eu não sei o que seria de mim sem você. Dirá, jovem. Acontece que momentos depois, a fábrica começará a nova produção de bombons. Ana também conseguirá pagar os funcionários. E estará radiante com a situação, vendo o trabalho voltar a todo vapor. Mas uma nova bomba cairá em sua cabeça. Isso porque alguém lhe visitará, trazendo informações tenebrosas. Assim que está em sua sala, a secretária de Ana aparece dizendo que ela possui uma visita. Ana estranhará, afinal de contas, não estava esperando por ninguém. A secretária, porém, insiste dizendo que a pessoa quer falar com ela com urgência. Preocupada, Ana aceita. Mas assim que a pessoa entra em seu escritório, a mocinha quase cairá dura no chão. Graça, o que é que você está fazendo aqui? Perguntará Ana Francisca, incrédula, com a presença da megera. Graça, então, se aproximará de Ana e diz... Oi, Ana Francisca. Eu vim lhe fazer uma pequena visita. É rápida. Ana, inconformada com a presença da mentirosa, questiona... E eu posso saber o que é que você quer? Não viria aqui se não quisesse nada. Debochada, Graça questiona... Ai, Ana Francisca, como você pode ser tão ingênua e, ao mesmo tempo, tão espertinha? Ana se mostrará confusa e fala... Eu não entendo o que você está falando, Graça. O que é que você quer aqui? Pare de rodeios imediatamente. Graça, então, diz... Tudo bem, Ana, tudo bem. Não vou fazer rodeios. Acontece que eu vim anunciar que você perdeu novamente a sua fábrica por acreditar demais nas pessoas. Principalmente no falso do Guilherme. A moça ficará de olhos arregalados e questiona... Falso do Guilherme? Do que é que você está falando, Graça? O Guilherme é um homem íntegro, de índole inquestionável. E jamais me trairia. O que você quer dizer com isso? Olha, se for para falar mal do Guilherme, coloque-se daqui para fora imediatamente. Mas a venenosa não irá sair e questiona Ana. Por acaso, Ana, você sabe quem é o investidor misterioso da fábrica de chocolates? A moça ficará de olhos arregalados. A moça ficará de olhos arregalados diante do questionamento de Graça e pergunta... Como é que você sabe disso? Graça, debochando da situação, avisa... Eu sei muito bem sobre isso e muitas outras coisas. Afinal, eu sei quem é o seu investidor misterioso. Eu descobri toda a verdade. E Ana, você não sabe da maior. Tudo isso não passou de uma tramóia do Guilherme e da Celina. Aninha ficará preocupada ao ouvir isso, mas dirá... Impossível. O Guilherme e a Celina nunca me trairiam. Acontece que Graça insiste. Trairiam sim. A Celina, ela quer roubar a sua fábrica. É por isso que ela se juntou com o Guilherme e deu esta quantia de dinheiro para você. Você assinou um contrato, não assinou, Ana Francisca. Pelo menos chegou a lê-lo? Ana diz que isso é simplesmente impossível. Mas Graça garante que sim. É claro que é possível. A Celina entregou o dinheiro que ela recebeu do Conde Claus a você. Mas não entregou de mão beijada, não. Já viu os juros que ela vai cobrar? Acontece que quando você for confrontar o Guilherme, ele irá mentir e mentir e mentir. Mas assim que der o prazo, você verá a bomba estourar na sua cabeça. Eu ouvi os dois conversando e deixando claro as intenções de ter a fábrica somente para eles. Guilherme disse com todas as letras possíveis que estava cansado de você, da sua família e das suas confusões. A Celina se mostrou a verdadeira víbora que ela é. Acha que eu sou a única que luta pelos meus desejos? A Celina não é a boa moça que você imaginou. Ela se aproximou de você quando voltou à cidade cheia de segundas intenções. E agora continua. Mas ela teve o dinheiro para usar contra você. Você é realmente muito boba, Ana Francisca. Ana picará a balada e ao mesmo tempo furiosa com as palavras de Graça. A moça então se levantará e diz que vai atrás de Guilherme e Celina imediatamente. Mas Graça tenta impedir. Vá com calma, Ana. Você precisa de provas para desmascará-los verdadeiramente. Jamais irão confessar na sua frente. Mas sabendo da índole de Graça, Ana não acreditará. Eu prefiro ouvir a verdade da boca do Guilherme e da Celina antes de você. Eu não confio em você, Graça. Não depois de tudo que você fez. Tirar a mulher dando as costas à venenosa e indo atrás de Guilherme e Celina o quanto antes. Ana irá procurar pelo rapaz e assim que o encontra pergunta se ele realmente a traiu. Guilherme, surpreso, admite que não, que nunca fez isso. E Ana questiona. E então por que escondeu que foi a Celina que deu o dinheiro? Celina se ofenderá por Ana não acreditar nela. Me diga, Celina, por que não me disse que daria o dinheiro? Celina contará que deu cada centavo que recebeu com a separação do Conde Claus. E que sabia que Ana não permitiria isso, mas que queria ajudar a amiga e não prejudicá-la. Celina ainda avisará que Graça mais uma vez tentou envenená-la. Afinal, está se mordendo de ciúmes por ela ter recebido um bom dinheiro. Já ao contrário de Graça, que está a míngua. Ana perceberá sinceridade nas palavras de Celina. E então pedirá desculpas pela desconfiança. Mas Celina mostrará que tem um coração bom e entende o lado da amiga. Afinal, ela já foi muito traída nesta vida. Celina garantirá que fez tudo de bom coração, pois sabia que Ana não aceitaria. Afinal, é honesta também. Ana agradece Celina e diz que pagará o empréstimo em breve. Além de torná-la uma sócia da fábrica. Mas e aí pessoal, o que você achou destas cenas da novela Chocolate com Pimenta? O que acharam da atitude de Celina? Acham que ela agiu corretamente? Além disso, qual punição você acha que Graça merece por todas as mentiras? Me conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre sua novela favorita. Basta clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela que estarei esperando por todos vocês. Tchau. Tchau.